Fala agora de uma notícia muito boa. Famílias de crianças portadoras da AME, a atrofia muscular espinhal, tem reacendido a esperança desde a chegada de um medicamento que pode oferecer mais qualidade de vida aos pacientes. O Zolgensma, que é considerado o remédio mais caro do mundo, já está sendo aplicado em pacientes aqui do Piauí. E nesse fim de semana, duas crianças começaram a receber a terapia. Doze milhões de reais distribuídos em oito pequenas ampolas. Duas doses de Zolgensma, o medicamento mais caro do mundo, chegaram à Teresina na sexta-feira para mudar o destino de duas crianças. A piauiense Maria Vitória é uma delas. A menina foi diagnosticada com atrofia muscular espinhal, AME, aos quatro meses de vida. Desde então, devido às complicações, passou a morar no hospital. Muita alegria, momento, né? Esperança de a gente voltar para casa. E é uma felicidade enorme. É o dia mais feliz da minha vida. E gratidão também, né? Por todo mundo que ajudou nas doações, orações. Vitória ganhou na justiça o direito de receber a medicação importada. A atrofia muscular espinhal é uma doença degenerativa que atrasa o desenvolvimento neuropsicomotor. Afeta a respiração, deglutição, os movimentos, entre outras coisas. O fármaco produzido na Suíça é a alternativa mais eficiente para estancar o agravamento da doença e garantir a chance de viver. Essa doença, ela leva a uma deficiência de uma enzima, uma enzima chamada SMN, que é uma enzima de sobrevivência do neurônio motor. É como se fosse o alimento do neurônio motor. O neurônio precisa dessa enzima para sobreviver. E essa medicação exogênica, ela faz isso. Ela faz com que o organismo passe a produzir essa enzima SMN e assim o neurônio não morrer. O Hospital Infantil Lucídio Portela, em Teresina, é referência no país no diagnóstico e tratamento da AME. Foi a primeira unidade de saúde 100% SUS no Brasil a aplicar a Zolgensma em julho deste ano. Só é possível mensurar a alegria das famílias contempladas quando se entende a gravidade que representa essa doença. Sem uma assistência médica e multiprofissional especializada e uma estrutura hospitalar adequada, a AME representa uma sentença de morte. Para se ter uma ideia, hoje, aqui no Hospital Infantil, há cinco leitos de UTI ocupados permanentemente por crianças portadoras da doença. O paciente mais antigo está aqui há oito anos e não pode ser retirado, não pode receber alta, sob risco de morrer. Dona Maria do Carmo reveza com outros familiares o acompanhamento do neto na unidade de terapia intensiva. Portador de AME, o pequeno Heitor mora no Hospital Infantil há três anos. A gente vive de lá, da nossa cidade, para ir para Teresina, para ficar com ele. E ele não pode sair daqui? Não, não pode sair daqui porque na nossa cidade, infelizmente, não tem recursos para recebê-lo. A dona de casa vive também a situação oposta. A outra neta, irmã de Heitor, esteve internada pelo mesmo motivo. Só que a pequena Heloísa, também portadora de AME, conseguiu acesso à Zolgensma e hoje vive sem grandes limitações. Ela foi a paciente beneficiada em julho. Hoje ela corre, ela anda, graças a Deus, né? Primeiramente a Deus e segundo a medicação, né? O exemplo de Heloísa alimenta a esperança de outros pais. No fim de semana, o Hospital Infantil recebeu também um paciente de Manaus para a infusão da Zolgensma. O dia Z da Maria Vitória foi sábado. No dia 2 de dezembro, o pai quer comemorar o primeiro aniversário da pequena em casa, na cidade de Cocal da Estação, longe do ambiente hospitalar. Dia 2 ela faz um aninho, né? E aí vamos estar em casa, com fé em Deus, alegre, feliz. E ela, com a doença dela estável, né? Vamos reabilitar, com fé em Deus ela.